Então pessoal, hoje estamos aqui em Cascavel, inaugurando a Visimed, nossa 13ª clínica no Paraná. Visimed é uma empresa de 18 anos de mercado, uma das maiores do Paraná, tratando a parte de segurança e medicina do trabalho com respeito, excelência, por isso que hoje somos referência no mercado, em segurança e medicina do trabalho. Temos também vários exames, onde são realizados na própria unidade, entre eletrocardiograma, audiometria, eletroencéfalo, sempre tratando da melhor forma, tanto a empresa quanto os colaboradores, buscando a excelência no atendimento, trazendo resultados, melhorias para as organizações, e agora a nossa unidade, uma das maiores unidades nossas, está em Cascavel para melhor atender vocês. Obrigado. 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 Obrigado.